E aí, tudo bem? Fala pra mim como é que tá aí? Então, tá gostando da casa nova? Então, já se acostumou Eu tenho tanto pra contar de mim Embora ainda chore ao te ouvir Não sei se vai me ouvir daí Mas vou cantar bem alto pra garantir Eu sinto saudades E sempre me lembro Lembro de ti Eu não sei porque eu fui Mas sinto saudades De você aqui Sei que está alegrando os anjos Ao te ouvir Caiara Andresa Já fez amigos por aí Me conta tudo Quero te ouvir Meu anjo, meu abrigo Que falta faz você aqui Eu sinto saudades E sempre me lembro Lembro de ti Eu não sei porque eu fui Mas sinto saudades De você aqui Sei que está alegrando os anjos Ao te ouvir Eu sinto saudades Eu sinto saudades E sempre me lembro E sempre me lembro Lembro de ti Eu não sei porque eu fui Mas sinto saudades De você aqui Sei que está alegrando os anjos Ao te ouvir Ao te ouvir Eu sinto saudades Eu sinto saudades E aí